Vamos voltar lá para o armarinho Era um mortal gente, nossa, era chatinho Ainda bem que não foi muito difícil 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 É bom que tenha medo. Isso aqui é morrer em paz. O que é esse maluco? O que é isso? 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 cara, você errou meio que a milha ai Se eu não te achar, eles vão. Pode apostar. Qual é? Não viram como está o som? Caiam na... Se nos matarem, eles nos trazem de volta. Desprometendo. Você é daqui. Agora. Não vai ser isso que vai me fazer desistir. Os gatos pingados não ficam nem perto. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vou te provar, bolsa de sangue. Eu vou te arrepender. Tudo bem. Não! 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 Até a próxima, querido! Querido! Não! 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 Cadê? Não tem um refúgio, não é? Não tem um refúgio por aqui. Acá é o lugar. Você pode ser de um refúgio. Você pode ser gratuito. Não tem um refúgio. Você pode ser gratuito. É um refúgio. Gostar.